A partir de hoje, quando Deus olha pra vocês, quando o mundo espiritual olha pra vocês, eles não veem mais Juliano e Marciano, não. A partir deste exato momento, é um só. E não só vocês dois, mas toda a história de vocês dois. A história de vocês passa a ser escrita como se agora vocês fossem um só, porque essa mistura é algo tão tremendo, que até entre as ideias, entre os planos, entre os sonhos, chega um momento que você não sabe quem sonhou primeiro, mas agora o sonho é dos dois. Você entende? É sobrenatural. A partir deste momento, vocês são um. Música 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 Filha, não são os pais dele, são os nossos pais, não são os pais dela, não são meus cunhados, são os nossos irmãos, entende? É outro momento da história de vocês. O coração de vocês se encheu de sonhos pra essa noite. Você sonhou com cada detalhe, ele não. Ele sonhou com a lua de mel, entendeu? Você sonhou com o buquê, com o arranjo do cabelo, ele não vai nem lembrar do teu arranjo de cabelo amanhã, minha filha. Música Eu declaro vocês casados. Pode beijar a noiva, meu filho. Música 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 Música